MAURO DETTE Eu quero ouvi-lo antes do pontapé inicial Silvio Gramado está ótimo Acerta o seu aí que eu arredondo O meu aqui está valendo E jogam hoje Paris Saint-Germain Olho no Néstor Gola, bola com a canhota É... Foi nele Saiu o primeiro zero do placar Então o Nauru agora 1 a 0 Grande partida 1 a 0 mais do que merecido Olha aí Silvio Hoje o Cleio está mostrando que foi uma finalização espetacular Mas que nem com a mão ia colocar tão bem essa bola Que gola O cidadão deu o bote na hora errada que não deu a fala Vai para a área, olho no lance Ó, soprando desse jeito aí Você vai ficar picando o VAR semana que vem É, fica brincando aí Você vai queimar o feijão, hein, Bonicão Olha lá, hein Mandou a bota dele mesmo Já estou até ouvindo o treinador falando na entrevista no final do jogo Que essas chances determinaram o resultado E ele tem que tentar o vazão Arremesso lateral Assim a defesa, Valendo Nem vai esquentar o futuro Ficou só no lero lero lá para você É, não vai sair o cartão É, fica brincando aí Você vai queimar o feijão, hein, Bonicão Olha lá, hein Toma, mas não faz falta Isso Esticou a bota para cortar Pelas barbas do profeta Vai sair um bambu daí Passa a manter a galera com carinho Isso Que pode empatar de novo É uma falta perigosa Assim a defesa, Valendo Nem vai esquentar o futuro Olha o perigo Foi dele E agora? Será que essa daí dá para beijar o nível do pessoal? Não, vou para dar mais tranquilidade Com dois gols de vantagem Isso está bem menos capitado E hoje, ao meu lado, um detetive E agora, olha o contra-ataque Desse jeito, a defesa agradece Bem marcada a falta Esse que está passando o manteiga nela Conhece o assunto, hein Ó, soprando desse jeito aí Você vai ficar pitando o vás no ano que vem, hein Vamos lá, Malandro Cruza logo essa bola Vai para a área Olho no Lens Soprou a pico Então, sua senhoria Termina a primeira etapa Então, Mauro Como é que você analisa essa primeira parte do espetáculo? Tem aquela bobagem A pica, o Gizão está valendo Vamos para o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais Mandou a boca dali mesmo Bacana o fair play do cara Ele deu a bola para o adversário Com tanta gente do seu time dentro da área Opa, opa Não estou gostando Nada, nada Desse monte de toquinho, hein Vai perder a carteira aí, hein Bem marcada a falta Este aqui é uma boa chance Para o contra-ataque É forma Perdeu, mandei a galera lá Foi ela Não sou, olha no Lens Cortou com categoria Opa, opa Não estou gostando Nada, nada Desse monte de toquinho, hein Vai perder a carteira aí, hein Arremesso lateral Arremesso lateral Arremesso lateral Acabem a zaga de trás Arruma Bate o mar, tomaram o pirulito O pirulito e o derreiro Mandou aquele passe cumprido, entendeu Perfeito, adiantou nada Toma, mas não faz falta Isso Bem marcada a falta Esticou a pata para cortar Espetou o olho no Lens Chega O que, escanteio? Não, não, não Nada disso É tiro de meta, pô É, seria um golaço virtual Na cabeça dele, né Agora vai ter que jogar um pouquinho mais sério Da próxima vez Não tem esse cara E aqui Com esse passe errado Concenta o seu cronometro E está encerrada a partida O pessoal já está No chão do carro E com isso Eu encerro Agradecendo ao meu amigo Mauro Beck Que me ajudou muito E também A quem nos acompanhou Paulo E aí E aí